Olá, olá pessoal! E como sempre, sejam muito bem-vindos ao canal! Haha! Dinossauro Animal! Nossa! Olha quantos minis dinossauros tem aqui na lama pessoal! Uau! Tem um montão, não é mesmo? Olha só! Eles são bem coloridinhos, hein? É, mas eles vão virar comidinha pessoal, de um dinossauro gigantesco! E aqui está o dinossauro gigantesco pessoal! É a Indominus Rex! Nossa! Ela está cheia de fome! Ela vai devorar todos esses dinossaurinhos, hein? Então vamos lá! Vamos lavar esses dinossaurinhos que estão sujos de lama e vamos alimentar a Indominus Rex! Esse dinossaurinho aqui é o Triceratops! Ah, para a panelinha! Opa! Vamos encher a barriguinha da Indominus Rex, hein? Esse dinossaurinho aqui é o Anquilosauro! Esse dinossaurinho aqui é o Estegossauro! Esse dinossaurinho aqui é o Brachiosauro! Esse dinossaurinho aqui é o Carnotauro! Esse dinossaurinho aqui é o Espinossauro! Esse dinossaurinho aqui é o Pacefalossauro! Esse dinossaurinho aqui é o Giganotossauro! Esse dinossaurinho aqui é o Kentossauro! Esse dinossaurinho aqui é o Parasaurolofo! Esse dinossaurinho aqui é o Iguanodonte! Esse dinossaurinho aqui é o Ceratossauro! Esse dinossaurinho aqui é o Pteranodon! Ele não é dinossauro não, hein, pessoal? Ele é um réptil voador, tá bom? Esse dinossaurinho aqui é o Diplodoco! Esse dinossaurinho aqui é o Celidossauro! Esse dinossaurinho aqui é o Teresinossauro! Esse dinossaurinho aqui é o Baryonyx! Esse dinossaurinho aqui é o Dilossauro! Esse dinossauro! Esse dinossaurinho aqui é o Apatossauro! Esse dinossauro! Esse dinossauro aqui é o Atroce Rápido! Esse dinossauro aqui é o Estiracossauro! Esse dinossauro aqui é o Estiracossauro! Esse dinossauro aqui é o Pirô Rápido! Esse dinossauro aqui é o Amargasauro! Esse dinossauro aqui é o Amargasauro! Esse dinossauro aqui é o Galimimo! Esse dinossauro aqui é o Galimimo! Esse dinossauro aqui é o Plesiossauro! Esse dinossauro aqui é o Plesiossauro! Ele não é dinossauro não hein pessoal! Ele é um réptil marinho! Esse dinossauro aqui é o Velociraptor Blue! Esse dinossauro aqui é o Edmontossauro! Esse dinossauro aqui é o Indominus Rex! Esse dinossauro aqui é o Coritossauro! Esse dinossauro aqui é o Listrossauro! Opa, esse aqui não é dinossauro não hein pessoal! Esse aqui é o Dimetrodonte! Ele é um Sinapsidio que viveu na mesma época dos dinossauros! Esse dinossaurinho aqui é o Tiranossauro Rex! Esse dinossauro aqui é o Compso Akinato! Esse dinossauro aqui é o Euprocefalo! Esse dinossauro aqui é o Euprocefalo! E esse dinossauro aqui é o Manquilosauro! É a Bolotinha! Ah, mas agora sim pessoal! A panelinha já está cheinha! É hora de alimentar a Indominus Rex super colossal! Ah, deixa eu abrir esse bocão enorme dela né? Nossa, olha esses dentões pontudos pessoal! Uau, que bocão, que garganta hein? E agora chegou a hora de encher a barriga da Indominus Rex com um montão de dinossaurinhos! Ah, e o primeiro dinossaurinho é a Anquilosauro! Nossa, foi lá pro fundo da barriga hein? Agora é o Estiracossauro! E agora é o Teresinossauro! E agora é o Teresinossauro! Dimetrodonte! E agora é o Teresinossauro! E agora é o Teresinossauro! Ceratossauro Apatossauro Iguamotonte Plesiossauro Velociraptor Blue Agora vai ser dois dinossaurinhos O Diplodoco e o Edmontossauro Espinossauro e Paxefalossauro Agora a Indominus X vai comer um giganotossauro Nossa! Brachiosauro Opa, agarrou na garganta Agora foi Agora é três Barionix, Selidossauro e Parasaurolovo Canotauro e Coritossauro Anquilosauro Quintossauro Quintossauro Estegossauro Estegossauro Olha, está enchendo, hein? Triceratops e Pteranodon Triceratops e Pteranodon Pirohaptor, Listrossauro e Amargassauro Galimimo com Psognato e Dilophossauro Atroce Rápido E o último dinossaurinho é a Indominus Rex Claro que ela não vai devorar o filhotinho dela, né, pessoal? Nossa, e olha só, pessoal! Encheu até a garganta! Olha, dá um montão de dinossaurinhos! Agora é só fechar esse bucão, né? E aqui está o filhotinho da Indominus Rex Ah, então é isso, pessoal! Alimentamos a Indominus Rex, não é mesmo? Enchemos o barrigão dela! Então, eu espero vocês no nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!